Chega mais, Tocida Gloriosa. Estavam com saudade de mim? Eu duvido muito, porque eu sei que vocês são apaixonados pelo Guilherme e pelo Maicon, mas eu sou metida e apareço mesmo contra a vontade de vocês. Sacanagem, gente. É o seguinte, como anda a situação de Renzo Saravia? E aí, vem ou não vem? E também como anda a situação dos outros reforços, Rafael Carioca, Gabriel Pires e Oyama. E mais uma palhaçada desse campeonato falido da Fergie. Vocês sabem quem vai apitar a partida de segunda-feira do Botafogo? Não sabem? Depois da vinheta eu conto pra vocês. Estamos quase chegando aos 52 mil inscritos no canal, então já vou pedindo pra você deixar aquele like de lei no vídeo. E se não for inscrito, se inscreva agora. Vou te convidar também pra se tornar membro da Família Gigante Glorioso. Além de outras coisas, os membros concorrem a assistir aos Jogos do Fogão no nosso camarote. Não vão perder essa boquinha, né? Vocês sabem que a Bet Nacional é nossa parceira, né? Óbvio que o melhor site de apostas do país tinha que estar aqui, junto com o Gigante Glorioso, né? Eu mesma tô sempre lá assistindo meus joguinhos, fazendo minhas apostas. E se você também quiser embarcar nessa, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo, se divertir e ainda descolar aquela graninha. Chega de enrolação, vamos ao que interessa, porque o assunto é Renzo Saravia. No início da manhã, o jornalista Veneca Zagrande afirmou que o lateral estava realizando todos os exames normalmente no estádio Newton Santos. A última informação que nós do GG recebemos é que ele vai assinar contrato com o Botafogo, sim! Ele não aderiu a essas polêmicas causadas pelo seu agente e reafirmou a vontade de jogar pelo mais tradicional. Mais informações sobre anúncio oficial e tempo de contrato, vocês vão saber logo mais com o Gui, beleza? E sobre o nosso futuro treinador, Luiz Castro, ele está na final da Copa Emir, né? O time dele venceu por 3x2 os atuais campeões do Catar. Com todo respeito, eu vou preferir não falar os nomes dos times, porque são nomes meio complicados. Para não falar errado, não falar besteira, eu prefiro não falar, galera. Então vai ser a final entre o time do nosso futuro comandante contra o time do nosso provável meia, Gabriel Pires, que aliás fez um golaço aí na semifinal. Vamos rodar aí para vocês o gol. E ele não está de bobeira, galera, ele é botafoguense. E o Fogão vai tentar trazê-lo ainda nessa primeira janela. Agora vamos ao momento bizarro, né? O momento piada, porque o Campeonato Carioca se tornou isso, um mix de bizarrices, principalmente quando o assunto é arbitragem. A Ferdi não satisfeita em ter colocado o jogo do Botafogo para uma segunda-feira, também colocou como árbitro da semifinal, Graziane Maciel Rocha. Esse cidadão aí, ó, que não marcou esse pênalti, galera. Isso mesmo. Esse cidadão que garfou o Botafogo contra o time da Lagoa vai apitar a nossa semifinal. Eu teria mil coisas para falar aqui sobre isso, né? É... inúmeras coisas. Mas eu vou me segurar aqui, vou apenas passar a informação para vocês, porque eu não posso correr o risco de tomar um processo. Mas pela minha cara vocês já podem imaginar o tipo de coisa que eu gostaria de falar. Mas tudo bem, vamos seguir o plantão. Boletim rapidinho. Thaís, cadê o Diego Gonçalves, galera? O Diego Gonçalves já está correndo no entorno do Nilton, mas dificilmente vai ficar à disposição para o restante do Campeonato Carioca. E o Rafael Carioca? Um site chamado torcedores.com disse que, além do Botafogo, Corinthians e Palmeiras também têm muito interesse no jogador. Mas eu acho que o Botafogo tem grande chance de ganhar essa disputa. Sobre o Oyama, só depois do Campeonato Paulista é que vamos ter novidades. No momento ele está focado por lá, esperando o campeonato acabar. E está certo ele, né, galera? Então vamos esperar aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. E saudações alvinegras.